O consórcio ProSinos vai realizar dois seminários aqui na Fevale nos dias 9 e 25 de novembro. O diretor executivo do órgão esteve aqui no nosso estúdio para falar sobre os dois encontros. Bom, os dois seminários, o do dia 9, Trato de Saneamento Básico, pela manhã nós vamos debater recursos hídricos e à tarde a questão dos resíduos sólidos, em especial a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então vamos trabalhar pela manhã essa questão da disponibilidade de água, não só a questão da produção, mas a relação disponibilidade e demanda por água, que é uma situação crítica da nossa bacia, que precisa ser debatida e precisa ser pensada para o futuro. E à tarde a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é um tema recente. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Lula, tem várias implicações para o nosso contexto. Tanto pela manhã como pela tarde nós vamos ter personalidades de projeção, tanto acadêmica quanto na formulação de políticas públicas e de gestão, de nível nacional, estadual e regional, no dia 9. E no dia 25, pela manhã, nós vamos trabalhar a Agenda 21, com a presença do Coordenador Nacional da Agenda 21, o José Vicente Freitas, e também com figuras que lideram o trabalho da educação ambiental relacionada com saneamento básico. À tarde, nós vamos selecionar seis trabalhos dos nossos municípios, dos 23 municípios do Consórcio Procinos, que apresentarão seus trabalhos locais, seus trabalhos municipais. Qual o tipo de educação ambiental, o tipo de trabalho que eles focam nos seus municípios. São esses os temas dos nossos seminários no dia 9 e no dia 25. Informações você pode buscar diretamente no site portalprocinos.com.br. Legenda Adriana Zanotto